7, Masters Cup de Lisboa aqui no Sport TV, o canal campeão. Amigos do Sport TV em todo o Brasil, imagens ao vivo do pavilhão Atlântico em Lisboa, Portugal. Vamos para o décimo game do terceiro sete, Gustavo Kirtem tem o serviço, vence 5x4, vai sacar para o jogo. A hora de fechar, ela normalmente já é sempre difícil, ainda mais um game agora que pode significar tanto. Aí, a mãe do Guga, a esquerda dela, a Diana, que é assessora de imprensa do brasileiro. Difícil nessa hora ficar calmo, então o brasileiro tem que jogar ponto a ponto, e aí a contagem é regressiva. Ganhou um, faltam três, ganhou mais um, faltam dois, e é até chegar a vitória no game. Servindo para a Copa do Mundo. A Vista é um, faltam dois, e é até chegar a vitória no final do Brasil. rede 0 15 o hs nesse ponto quebrou o ritmo ele jogou uma bola mais alta em seguida acelerou prestar atenção americano pode tentar fazer uma coisa diferente aí é a última chance dele com a quadra aberta ficou fácil para gostar do que eu tenho 15 iguais essa bola é muito perigosa devolução do águia que ela pega mal na raquete mas esse ano não é fácil não em outra ele tem muito sangue frio ali e prestar atenção olhar para o águia onde ele iria se posicionar o segundo serviço a bola duvidosa e bola fora 15 e 30 e esse de gustavo kiev tem 30 iguais agora só faltam dois a bola o que tem tem um match point 40 a 30 40 a 30 Segundo serviço E na devolução para fora de André Agassi, Gustavo Kirten vence a Masters Cup 2000, 3, 7 a 0, num triplo 6, 4, termina a temporada como o número 1 do mundo, Narc Rodrigues. Esse momento é histórico e é muito emocionante realmente ver aí um brasileiro sendo o rei do tênis, número 1 do mundo ao final da temporada, dois dos melhores jogadores e nada mais justo. Liderou a corrida dos campeões durante 16 semanas no ano, não seria uma semana aí no final que tiraria a coroa do Google. Uma atuação primorosa, magistral do brasileiro, não deu chance para o americano. Aí ele pega a bandeira brasileira e vai fazer a sua festa particular, o Gustavo Kirten. Ele teve um jogo decisivo na definição do grupo verde contra o russo Evgeny Kapilnikov, venceu 2, 7 a 0, passou por uma semifinal dificílima contra a Pitsampras 2 a 1. Nesta grande final da Masters Cup venceu a André Agassi 3, 7 a 0, num triplo 6, 4. Não tem discussão, venceu em 3 dias seguidos o Café Unicov, o Sampras e o Agassi, não há a menor dúvida de que é o melhor. O finalista do tênis de Masters Cup de Espor 2000, André Agassi. Aí o vice-campeão da Masters Cup, André Agassi. Tem que ser muito aplaudido o Agassi, jogou muito tênis essa semana e não é só isso. Seu currículo diz tudo, maiores tênis da escola. São 45 títulos na carreira, sendo 6 de Grandes Lã. Um jogador que significou muito pro tênis, pela maneira de jogar, pelo seu carisma. Ele que foi o primeiro a usar roupas coloridas, cabelos longos. Isso tudo aí é de tomoda no tênis o Agassi. Ele que é muito aplaudido, hein? O público não para de aplaudir a André Agassi. E aí, agradecer em português. Um, there's, there's really only two things to say right now. And, and, um, I think, uh, the, the first and foremost is, I just want to say thank you to the Portuguese fans here who have made... Uh, you, you, you've, you've not only made, uh, great memories here for me, but you've made it for a lot of other players as well as for an entire sport. So, thank you for your wonderful hospitality and your incredible enthusiasm this week. Agradecendo o apoio do público, o entusiasm com que eles prestigiaram o evento, dos oito melhores jogadores do ano. Um, and, and, uh, and I, and the, the, the second thing to say is, 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 uh, is an incredible congratulations to, to Guga, not only for just... Not, not only for the way you played today, because you stepped up, you played like a champion today, and, and you played, uh, and definitely deserved a win today, and, but also for a hard-fought year, and for accomplishing something that I, I promise you is one of the greatest things I've ever accomplished, and you should be very proud of yourself, and this is your day. Congratulations. Congratulations to Guga, not only for the way he played, because he played really as number one, but also for the year he had, and especially for the person that he is. O Guga is a very beloved player for the players in the circuit. A gente lembra mais uma vez para o amigo assinante que logo mais oito e meia da noite é a grande decisão do Campeonato Mundial de Futsal Brasil e Espanha. E agora o grande campeão da Master's Cup 2000, o brasileiro Gustavo Kirtem. E aí recebendo o troféu Gustavo Kirtem. Esse aí é o melhor tenista do mundo. E aí o Dassio Campos diria... É esse grande fenômeno Gustavo Kirtem. E a gente tem o número um, e foi muito importante poder ter estado aqui toda essa semana com ele. E a gente teve conversando em várias ocasiões depois do jogo, muito assédio, mas sempre tinha um tempinho para a gente poder passar para ele toda a energia. Ele é uma pessoa que usa muito toda a energia positiva que ele possa pegar. E eu estou muito feliz, muito contente, muito emocionado, porque... Mas de novo essa imagem histórica de Gustavo Kirtem com a bandeira brasileira e com o troféu da Master's Cup. Nós continuamos tentando contato com o Dassio Campos. Durante a nossa programação você vai ouvir o Dassio Campos conversando com o Gustavo Kirtem. Nós vamos seguindo com a Copa João Avelanche para você, amigo acidente, no Sport TV. Você que está acompanhando nos canais locais, fique com a Copa João Avelanche. Muito obrigado a todos, um grande abraço, muito boa tarde e até o próximo encontro. Fique ligado no Sport TV, o canal campeão. Fique ligado no Sport TV, o canal campeão.